Os senhores são moralmente superiores, são melhores do que nós, são puros, nasceram puros e nós não nascemos puros, realmente extraordinário. Portanto, senhora deputada, eu acho que não tenho mais nada a dizer, percebo a vossa posição, vão diabolizar o Carlos Moedas, assim farão daqui até ao fim do mandato, eu estarei aqui. Mas olha, trabalho muito bem com todos os outros partidos políticos, trabalho muito bem com todos os outros partidos políticos, infelizmente com o Bloco de Esquerda, não há capacidade porque há esta diabolização, mais de nenhum outro. Em termos de mobilidade, o que se tem passado com o debate em torno da Avenida Almirante Reis tem deixado de facto muito a desejar do ponto de vista do processo democrático e do diálogo com esta Assembleia Municipal. Eu pergunto onde é que está o estudo do LUNEC, que ainda ninguém conhece e que o vereador disse que já tinha, mas que estava a ser analisado pelos serviços. Ouviu tantas pessoas e organizações para no fim, na verdade, decidir como bem queria nesta matéria, terminando numa solução que se afigura com problemas de segurança e que aliás foi o motivo pelo qual ele foi abandonado ainda no anterior mandato. A Câmara hoje, durante esta sessão, disse várias vezes que estão com propostas alicerçadas em dados técnicos, porque é que esses dados técnicos não são fornecidos à Assembleia Municipal. A gratuitidade dos transportes públicos não serve apenas para fazer campanha, só que, infelizmente, até este momento e desde que o Bloco de Esquerda apresentou em Câmara em dezembro de 2021 esta proposta, a única coisa que o Executivo tem feito é campanha à custa da gratuitidade e, na verdade, atrasar todo este processo. Existe ou não um regulamento de funcionamento deste Conselho de Cidadãos e porquê a insistência em não enviar informação pedida pela Assembleia? Há uma greve de trabalhadores da Lismarketing, que é uma empresa que pertence à Associação de Turismo de Lisboa, que, por sua vez, é presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e, neste momento, depois de décadas em que, na maioria, as trabalhadoras recebem um salário mínimo, a empresa está a recusar a negociar um acordo de empresa que vai ou não interferir por forma a que possa haver diálogo para a resolução deste problema.